Olá, estudantes! Eu sou a Elva Silva e sou a sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos ao nosso primeiro English Class 2021. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de inglês do ano 2021. E essa aula de hoje é dedicada aos alunos do nono ano. Eu sou parda, tenho cabelos crescos, de tamanho nejo e cor castanha. Meus olhos também são castanhos e uso óculos com a haste vermelha. Hoje estou usando uma blusa branca com preto e falsas pretas. E na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomáticos da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Curitiba. E para começar a nossa aula de hoje, trago uma mensagem de boas-vindas. E nós iremos ouvir agora esta música, Tente Outra Vez, de Raul Seixas. Mas nós ouviram a música interpretada por Shira e Tente Outra Vez. Vamos ouvir a música e aprender um pouco com a história vivida dessa infância. Ok, Shibaji? Let's go! Te legal muito! Muito obrigada! Vocês não sabem que uma parte do meu sonho começou hoje, agora! Tente, não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tenha fé em Deus 위에, eu tentei ganhar Tente, não diga que a canção está perdida Você precisa que irá Basta ser sozinho, dizer dizer já afra o fundo Você será capaz de sacudir o mundo Dente é замечar Deixe outra vez Deixe, levante sua mão sedenta e recomece andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, não, não Há uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que gira, bailando no ar Tente, e não diga que a canção está perdida Coisas de batalhas que se vive a vida Tente outra vez Tente outra vez Ok, Tente outra vez Interpretada por Shirley Carvalho Shirley Carvalho, vocalista desta canção, neste livro Que, na verdade, trata de uma música composta e cantada por Howard Schlesinger Ela é um exemplo de participação E foi tentando, mais de uma vez, que ela conseguiu Realizar o sonho de vencer a competição de calores no programa Acho E é justamente com esse sentimento de persistência Que nós começamos o ano letivo 2021 Eu trago pra vocês agora Dois versos desta canção Numa versão em inglês Tente outra vez Em inglês Nós dizemos Fine Again Então os versos Nos dizem assim Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Tente novamente Tente Não diga que a vitória está perdida Porque a vida é uma sucessão de batalhas Tente uma vez mais Ok, estudante? Então vamos começar o ano letivo 2021 Com esse sentimento, essa vontade De tentar mais uma vez Para conseguirmos alcançar os nossos objetivos Ok? So, let's go E vocês? Como estão? Estão se cuidando direitinho Para não se contaminar com o vírus? Vocês, eu sei que estão muito ansiosos Para retornar à escola Mesmo que seja Nessa nova modalidade De ensinar e aprender O ensino íntegro No qual Vocês irão para a escola Em alguns dias da semana De acordo com o plano brama Estabelecido em sua escola E nós precisamos Lembrar Dos Quedas Dos cuidados Que nós devemos ter Ao chegar em nossa escola Então um desses cuidados Nós vamos explorar Isso em inglês E o principal deles É Use Face Nessa Usar máscara facial Nós sabemos Que a máscara É um meio De proteção Eficaz Para evitar A contaminação Deixe nisso Além disso É importante É importante Que no espaço Que lá Vocês Don't share Plates Yes And other Personal items Não compartilha Pratos Copos Ou quaisquer Outros Intens Personais Wash Your hands With soap And water Lave Suas mãos Com sabão E água É importante Também Clean Clean Your hands With hand sanitizer Clique Suas mãos Com Alta Em gel Devemos Também Imagine At least One Of Three Feet Distance Between Yourself Anyone Mantenha No mínimo Metro De distância Entre você E a pessoa Com a qual Você está Começando E por fim Quando você Tiver a oportunidade Quando chegar A sua vez Você já estiver Dentro do programa De vacinação Don't forget Take Vacina A shot Então tome A vacina Vacina em línguas Existem Essas duas Possibilidades Vacina A shot Qualquer Estudante Don't forget Não se esqueça É importante Se cuidar O foco De nossa aula De hoje É importante A gente conversar Sobre isso What are we going To learn to do? O que é que nós Vamos aprender Hoje? Vamos construir Repertório Cultural Através Do contato Com manifestações As artísticas Culturais As artes visuais Pelas fotografias As gravuras E os vidas Vinculadas A língua inglesa Valorizando a diversidade Vamos construir textos Escritos Demos de inglês Escreva o cabeçalho O seu capítulo Especificando School O nome da escola Onde você estuda Student O seu nome Grade A série que você estuda Date A data De nossa aula de hoje And Teacher O nome do seu professor Ou de sua professora De sua escola Abaixo do cabeçalho Especifica o tema De nossa aula Tema Ou é o cão De ou causa De que ele é o ano Então o tema De nossa aula De hoje São as boas-vidas Ao ano letivo 2021 Não se esqueçam Daquelas dicas Preciosas Que estou sempre Passando para você De organização Do nosso caderno Quando vocês forem Realizar a atividade De classe Coloquem o título Qual é É pelo site Se a atividade For de casa A new work E aquelas dúvidas Que surgem Durante a aula Que é muito natural Do processo De ensinar E aprender Coloquem o campo Doubts Doubts Significa dúvidas Mas não deixem De tirá-las Na primeira oportunidade Com os seus professores Da escola Ok, students? Let's hear Vamos primeiro Pensar um pouco Sobre essas perguntas Que eu escrevi na tela Eu sei Que vocês sabem Muita coisa em inglês Afinal É que eles estão No mundo um ano E estão estudando Em inglês Na escola Já há alguns anos Não é verdade? Então hoje Eu gostaria De saber O que é que vocês Aprenderam Sobre os nomes De lugares Então vejam Essas duas perguntas A primeira Diz assim Do you know Do you know Some place To visit In Ferro de Santana City? Você conhece Alguns lugares Para visitar Em Ferro de Santana? Escreva O seu caderno Em inglês Caso você Não se recorde Escreva em português Mas tente Escrever O máximo De vocabulário Que você se lembra Sobre esse tema Em seu caderno Ok? E depois Eu quero Que vocês Me digam O areia Postal O que é Um postal? Vocês conhecem Esse gênero Postal? Sabe Quais são Os aspectos Que o caracterizam? Um postal Então vamos Agora caminhar Juntos Durante a nossa aula Buscando Responder E ampliar O nosso conhecimento A respeito Desse questionamento Ok? Vamos ver E assim Vamos agora Fazer algumas Adivinhações O que é Esse problema? Eu quero que vocês Observem Essa fotografia E respondam Por exemplo Por exemplo O que é isso? Tereus Feira de Santana City Então Esta fotografia É da nossa cidade Então Espírito Santana City Reve a minha Dê ou não? Espírito Santana Tem um apelido Você sabe E és Por exemplo Qual é então Este apelido? Eres Princesa Buscação Ok? E essas fotografias Estão exibidas Que estão exibidas Na tela Vocês sabem De que lugar É de nossa cidade? Onde é esse mês? Onde é Esse lugar? Eres A cidade precisa Precisa de um administrador He is Hoje Hoje nós temos Muitos lugares Para visitar Para visitar Em nossa cidade Vamos ver City hall City hall There is a city hall Em Tereus de Santana City Então existe uma prefeitura A prefeitura municipal De Tereus de Santana Então existe uma catedral Em Tereus de Santana Que é chamada de catedral metropolitana de Santana Ok? Por exemplo Museu de Tereus de Santana Existem museus E um deles É o Museu de Tereus de Santana Parques Derai parte De Tereus de Santana E aqui nós temos A fotografia Do parque da agulha Churches Derai many churches Em Tereus de Santana Existem muitas igrejas Na nossa cidade Essa É a igreja Senhor dos Pátios É Deraios É um museu E nós temos Uma universidade A universidade estadual De Tereus de Santana Central Friday A livraria central Que fica também Na biblioteca Ou melhor Que fica também Na universidade estadual De Tereus de Santana Em Beliezen Airport E nós temos Um aeroporto De nome João do Valcarriu Só que espera Nós temos Um estádio de futebol Chamado Joia da Princesa É many churches Derai many churches E não Assim Existem muitos clubes Em nossa cidade Um exemplo É o clube de campo Cajueiro Bird Station Shopping Mall Por exemplo There is a bus station Existe uma rodoviária In Beliezen Shopping Mall E existe Shopping Por exemplo Vou levar shopping Então este aqui É um dos shoppers Que nós temos Na nossa cidade Em theater Nós temos Teatro Neste caso Desta fotografia É apenas uma representação Os teatros De cultura de Santana Então por exemplo Nós temos O teatro Margarida Ribeiro Nós temos O centro de cultura Amélia Mori E em símbolos Derai símbolos Em cultura de Santana Por exemplo O ornitiano Ok? Muitos lugares Na verdade Interessantes Para nós Visitarmos Em nossa cidade Agora Vou convidá-los Para nós fazermos Um passeio Em outra cidade Vamos conhecer Outro lugar O nome dele É Ascunstance E ele fica Localizado Nos Estados Unidos Ok, estudante Então vamos Aproveitar A oportunidade E praticar Um pouquinho A nossa habilidade De entender O inglês Esse é um exercício Que vocês devem Fazer Várias vezes Na casa de vocês Ok? E o rumo Tradutor É uma ferramenta Eficiente Para isso Então vamos Escute Ok, estudante Então vamos Ouvir O que vocês Bom, então o que é É um estado É um estado Da região Centro-Sul Centro-Sul Dos Estados Unidos Da América A capital É Irolófi Ela é a cidade Mais copiana A cultura De Ascunstance A gente pode Observá-la Nos museus Teatros Restaurantes Parques Jardins Jardins Os prédios Os jardins De modo geral As atividades De diversão Os playgrounds E esses lugares Estão espalhados Por todo O estado Inclusive Há tanto Tem belos Lugares Que a gente Vai poder Agora Conferir Assistindo A este vídeo Ok, estudante? Let's go! Tchau! 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 Ok, estudante, muitos lugares bonitos para conhecerem a França Não é verdade? Parques Rocinhas Fiatres Gardens Billings Churches And so on E agora Vamos praticar um pouco mais o nosso inglês Através de uma atividade interativa Já chamou uma de clientes Só um minutinho, por favor Eu vou compartilhar com vocês a tela Pronto Atividade é essa aqui E a nossa tarefa Diz assim Tchau! Tchau! Escolha Lugares bonitos Em sua cidade Para visitá-los Ok? Então essa atividade Na verdade É o Hangman Que se assemelha àquela brincadeira da fé Que eu sei que você brinca E gosta Porque É um desafio É você tentar adivinhar a palavra Nesta atividade Você terá a dica da imagem A imagem corresponde Ao lugar de necessidade Vocês se lembram? Então aqui nós vamos escolher as letras Para compor a palavra Mas a medida que você errar alguma letra Você perde uma pétala da coisa Se você errar todas as pétalas Então você vai perder esta concluação do G Ok? Vamos lá Vamos lá Nós temos aqui Vamos lembrar do joelho da princesa Socorro Estreio S Vejamos as letras Que a gente vai encontrar Nesta palavra O C I O Ajudem-me Ok? Se eu me esquecer de alguma Vocês me ajudem O Ok? Vamos lá Esta imagem Você lembra? Shopping Shopping mall Let's go At O, I, H, I, M, M, L, A, G. Ok, e o next round. E essa imagem nos lembra um, três, G, H, A, O, I, O, O, K, students, next round. E essa imagem nos lembra uma church, uma igreja. O, I, H, I, O, O, K, e next round. Então, vamos continuar desenvolvendo o nosso vocabulário em inglês. Essa imagem nos lembra, eu tenho certeza que vocês gostam. E se divertirem indo para o cinema. O cinema. C, I, também tem essa palavra, M, M. Vamos fazer de conta que tem a letra T, só para ver o que acontece. Tinho. Erramos. Quando a gente erra, a gente pega uma pétala da T. Mas vamos dar certo agora, tá certo? Já se chamamos de P, I, I, O, K, next round. Let's go. Terminamos a nossa atividade. Excelente, o ar do best. Excelente, você é o melhor. Lembrando que o link dessa atividade ficará disponível abaixo do vídeo no canal do Seduca no YouTube para que vocês possam resolver essa atividade várias vezes e praticar o seu inglês. Ok? Let's go. Vamos seguir juntos para construir muitas aprendizagens na nossa aula de hoje. Deixa eu chamar-me de P, I, só um minutinho, por favor. Só. Póstical. Lembra que no início da aula eu fiz essa pergunta para vocês? Se vocês sabiam o que era um postical e um cartão postal. Então, esse tipo de texto, ele tem características específicas que nós vamos aprender hoje, porque está relacionado ao desafio que vocês precisarão resolver em casa. Então, o postical, ele tem o objetivo de informar, de apresentar um lugar, geralmente, em conta turística. Ao elaborar um postical, nós devemos utilizar uma linguagem informal. A narrativa, aquilo que você vai escrever como mensagem, deve ser pequena, curta, objetiva. O postcard deve possuir imagem, a data que você está enviando, o postcard para a pessoa, o endereçamento, ou seja, o local, a que se destina, o cartão postal, o destinatário, que é a pessoa para quem você vai enviar, o postcard, o postcard, o postcard, ele possui frente e verso. Na frente, geralmente, a gente coloca a imagem. Tem que ser uma imagem bem legal, né? Para chamar a administração. E no verso, você vai colocar o nome e o endereço do destinatário. O destinatário, só para lembrar, é a pessoa para a qual você vai enviar o cartão postal. E a mensagem, né? Geralmente, é uma mensagem que fala sobre as belezas do lugar. E tem o objetivo de atrair aquela pessoa para aquele lugar que você está divulgando. Ok? Let's go! E agora, chegou o momento do nosso desafio. Let's practice. So, write and save a postcard. Então, vocês irão escrever e enviar um cartão postal. Observem aqui, nesta imagem. Eu trago para vocês uma exemplo de um postcard que eu escrevi para Sara. Para que eu, quer dizer, não é? Então, nesse caso aí, a personagem é Sara. Sara, então, aqui de Feira de Santana, ela envia esse postcard para a Kélia. Feira de Santana, Auguste, em June, salvo de Euron. Então, Feira de Santana, hoje de agosto de 2021. Então, no início, ela vai identificar o lugar onde ela está, a data que o cartão postal está sendo enviado. Dia de Santana é uma cidade maravilhosa. Existem muitos lugares para visitar. Hoje, está muito frio aqui. Desejo ver você aqui. O Eclal, o amor, que foi a forma que ela escolheu para se despedir de Kélia. E, finalmente, ela assina o postcard com o sal. Ok, estudantes? Então, vejam aqui na imagem que o postcard, ele tem. No lado dele, você vai espelhar a imagem do lugar que você quer destacar. Aqui nós temos, por exemplo, um lugar no Rio de Janeiro, na Guatemala. Mas, neste caso da nossa atividade, você vai escolher o lugar aqui em Feira de Santana. Você pode também, por exemplo, fazer uma fotografia, se for possível. Ok? E, na parte de trás, no verso, você colocará a message, a mensagem. Address, o endereço. Address, o destinatário. É o nome da pessoa para quem você vai enviar o cartão postal. O zip code é o código de endereçamento postal. Eu conheci o CEP. O stamp é o insênuo, caso você vá enviar o cartão pelo correio. Que isso também é possível. Se você for enviar pelo correio, então você terá que selar a sua correspondência no correio. para chegar a um destino que você vai terminar. Ok, students? Então, fica esse desafio para você aprender um pouco mais sobre esse gênero textual e desenvolver o seu endereço. E chegamos, então, ao final de nossa aula. E deixo essa mensagem para vocês. Except for students, that's it. Try, try, and yeah. Então, se você fizer alguma coisa em sua vida uma primeira vez e, de repente, você não obtiverse o CEP, não desista. Tente, tente novamente. Quantas vezes for necessário. Lembre-se que nós iniciamos a aula de hoje falando da persistência. Nós devemos ser persistentes para que a gente consiga realizar os nossos sonhos. Ok, students? I hope to see you again. Espero ver vocês novamente. Bye! Bye! Tchau, tchau.